Oi gente, tudo bem? Olha só que delícia! Hoje tem um franguinho de panela com esse caldo grossinho e delicioso Então já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa aquele like e simbora preparar essa receita! Simbora! Então gente, vamos lá preparar esse frango de panela delicioso Vou acrescentar um fiozinho de azeite aqui na panela Vou acrescentar aqui gente, ó, o meu frango Eu tô fazendo com o frango inteiro Mas você pode fazer com asinha de frango, roxinha de frango Agora eu vou acrescentar aqui, ó, um pouquinho de alho frito Ó, se caso você estiver usando o alho com um amassadinho, você deixa ele dar só uma douradinha e você já acrescenta o frango Vou acrescentar aqui um pouquinho de açafrão Um pouquinho de páprica Um pouquinho de pimenta do reino E aí vou deixar o frango dar uma douradinha, tá? Vou ir mexendo aqui, ó, pra ele pegar uma covinha Depois a gente vai acrescentar o restante dos temperos Então vou deixar dar uma bela de uma refogada aqui nesse frango Eu vou acrescentar aqui, ó, um pouquinho de sal O sal é a gosto, tá? Colocar aqui por cima um pouquinho de sal No final a gente ajusta o sal Então, agora eu vou dar só uma misturada aqui E deixei esse frango E dando uma refogada Eu vou mexendo e virando ele de lado Então, gente, olha Já deu uma boa refogada aqui, tá? Eu deixei aqui mais ou menos uns 10 minutinhos Pra pegar bem aqui esse tempero que eu coloquei Olha como tá aqui Agora eu vou acrescentar o restante dos temperos Uma cebola, um tomate e meio pimentão Vou acrescentar também, gente, ó Duas folhinhas de louro Aí, gente, ó Coloquei aqui os temperos Eu vou dar uma misturadinha aqui Vou acrescentar um pouquinho de água aqui Vou acrescentar meio copo de água aqui nesse frango Ó Aí eu vou tampar aqui E deixar ele cozinhar Então, gente, olha só como tá o frango aqui Ele soltou um pouco de água, tá, gente? Eu não acrescentei mais água do que aquele meio copo, não, tá? Agora eu vou acrescentar um pouco de molho de tomate Esse molho aqui é um molho caseiro Que eu já ensinei aí no canal pra vocês Vou deixar o link nos cards E também na descrição do vídeo Aí eu vou dar aquela misturada aqui, ó Gente, esse molho é uma delícia, tá? Vale a pena vocês fazerem aí na casa de vocês Olha Olha como ele já dá aquela encorpada Agora eu vou deixar só reduzir aqui Pra o frango ficar mais cozidinho E o caldo ficar bem grossinho Aí eu vou finalizar com cheiro verde Ó, gente, eu vou finalizar agora com um coentuzinho aqui, ó Uma cebolinha E vou colocar também um pouquinho de salsa desidratada Pra dar aquele toque final aqui, ó E aí, gente, já vou desligar aqui, ó Olha só, gente Que delícia esse franguinho de panela Ficou uma maravilha O caldo suculento Super grossinho Olha só que delícia Pra comer com aquele arrozinho Hum, que delícia, hein, gente? Se você gostou dessa receita Deixa aquele like Isso me ajuda muito com a divulgação do canal Então, gente Se você gostou desse vídeo Não esquece de compartilhar No WhatsApp No Facebook Isso me ajuda muito com a divulgação do canal Deixa aquele comentário Pra mim saber que você gostou, tá? Comenta aí Como que você prepara o seu franguinho de panela delicioso Me diz se deu água na boca Eu vou gostar muito de saber, tá, gente? Grande beijo Que Deus abençoe A cada um de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo